O rei do YouTube e mais uma homenagem ao nosso querido Ayrton Senna. A seguir vocês verão ele narrando sua própria volta durante os treinos para o GP Brasil de 1994. Muito boa a narração do nosso mito Ayrton Senna. Com você Galvão Bueno. Esqueça que amanhã de umas duas nós temos o segundo treino. Ayrton Senna vai deixando o boxe, hein? Ayrton Senna vai voltar para a pista. Ayrton Senna vem para tentar baixar ainda mais o seu tempo. Ele que tem, ele que tem a pole position provisória com 16.386. O Senna vai explicar a volta. E a gente começa a entrar da pista pela saída do reto do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da retroposta. A sexta marcha em toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha na descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista. Federação do sol e do sol para a quarta marcha nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito. Curva mais lenta no circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui. Joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente. Outra curva lenta, em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho. Terceira, quarta, quinta marcha. Com a curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência. Vai para a quarta, quinta. Essa foi de arrepiar. Para você que gosta de Fórmula 1. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, na história de uma transmissão. Um piloto, de dentro do seu carro, narra a sua própria volta. Traz um detalhe para você. Com a dificuldade da pista. Com cada instante e cada momento. Você sentiu ali a voz tremida? Pelo salto, pelo esforço físico. Pela pressão a que é submetido. Pela pressão a que é submetido. Obrigado.